E aí A gente Aquele Não Não vi Manda lá então depois Mano Alguém aqui desses novos Que eu chamo Douglas Que me adicionou um Douglas Adicionou e não consegue Porque a lista de negócio Dele tá lotada Sura essa verde aqui deixa 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 essa verde aqui Pega mais no fundo Pega as no fundo Tem mais uma aqui ó Asos do fundo Vou deixar lá no amarelo Afasta um pouquinho o boss Não tem espaço pro meio dele ficar Pronto Ótimo Vou deixando no amarelo Vai ter que deixar Ah Merda Vou pegar a do verde aqui Ó Fodeu velho Acho que no meio é o pior lugar Tinha que deixar no mundo dos cantos Estou indo para o amarelo Pronto 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 Em 3 Isso aí Os acudão hein Lembra dos acudão Pô aquela do fundo nasceu Não tem mais Não tem mais Não tem mais Não tem mais Essa fissura Essa fissura Essa fissura Essa As da porta As da porta Deixa as da porta É uma da porta Isso Isso Não sai uma Isso Boa Tem que pegar o rosto lá Ah não peguei Vou soltar no amarelo pessoal Quer dizer no amarelo não dá Vou soltar no verde Vou soltar no verde Não dá pra ir pro amarelo Ah não Boa Bloqueia lá Estou no ponto aqui Estas do fundo A mais próxima do boss deixa Essas da frente onde eu estou nas minhas costas pega As do fundo, a mais próxima do boss, deixa O resto pega Se você não tá com debuff vai lá Da sook Ao baixo Se você não tá com debuff vai lá Deixa no verde, talvez esteja liberado, dá uma olhada Foi mal, Tega Sobe, sobe, sobe ele, sobe do 30% pode usar Eu tenho aura master Entro em range Ele vai vir pra mim Ele vai vir pra mim Hero, segura a poção Fala quando é pra usar o aura master Pode usar agora Os range, estaca aqui atrás do boss Se você tem um debuff Usa a bolha já Pode dar um revai não Foi já Cuidado, cuidado, continua usando, um na bolha do outro Eu não tenho mais nada Anel O meu acabou já também Foco boss, foco boss Cuidado o pessoal agora Sai da raid quem tacou o debuffei de cura Cedei forte Vai que dá, vai que dá Aperta, usa tudo Aperta Matou, matou Ai Linda Aaaaa Vai dropou dois Dois Fish weapon Ficou na aérea Tô estourando Três fish? Três fish Ah, vai tomar no co esse loot escroto do caralho Vou dar uma engraçada raid Ficou na aérea